Olá, bem-vindos a mais um vídeo que dá continuação ao tema dos 5 kagai, go kagai, da cidade de Kyoto. Então, no vídeo anterior, que eu vou por aqui referência acima, porque vocês podem abrir noutra janela e podem ir lá ver com mais calma, No vídeo anterior eu falei que existiam 5 kagai, ou seja, 5 bairros da cidade de Kyoto, nos quais existem okia, casas onde vivem as reiko e as maiko. Esses go kagai de Kyoto são gion kobu, gion higashi, que antes eram o mesmo, miwagawa chou, ponto chou, que muitas vezes confundo com gion, porque é logo do outro lado do rio e é muito, muito perto, E kamishichiken. No vídeo que eu já fiz antes e que está aqui o link acima, eu foquei-me no kamishichiken, porque ele é o kagai mais antigo, mais histórico da cidade de Kyoto. Sobre as geiko, as maiko, as okasa e as okia, eu tenho mais informação sobre isso nos outros vídeos deste canal, Mas eu queria só aqui focar o aspecto, porque me perguntaram sobre isso, o aspecto de como é que elas transitam de uma passagem para a outra. Por exemplo, aqui nesta fotografia nós podemos ver que é um dia de festa, tem estes cartazes, tem estes enfeites na porta da okia, E temos uma maiko trajada como sendo uma cerimónia. Primeiras maiko trajam-se sempre de uma maneira com mais flores, mais cores, mais decoração, Mas ela está aqui claramente a pousar para as fotografias que lhe estão a tirar. E é uma cerimónia, é a cerimónia em que é a primeira vez que ela está cá fora a exercer como maiko. Em resultado dessa cerimónia, que em grande parte é privada, há uma parte também pública, que é quando ela vem cá fora e se deixa a ser fotografada. E este é o tipo de imagem que nós temos normalmente acerca das maiko ou até das geixas, quando elas são fotografadas na rua. Mas o outro lado desta imagem que eu queria que vocês vissem, esta outra imagem, que exemplifica a enorme pressão delas serem seguidas por estes fotógrafos. Alguns são fotógrafos profissionais, têm estúdios, outros são fotógrafos amadores, e também ainda mais a outra camada, que é a camada do turista. Então, chegaram-me bastantes perguntas, e ainda bem que chegaram, obrigada, acerca de como é que se podem ver e fotografar as maiko e as geiko e tal. Eu posso responder a essas perguntas e respondo individualmente, até porque às vezes as pessoas já têm programas pensados no itinerário e eu adapto ou dou respostas em consonância com o que as pessoas já têm planeado. Mas aquilo que eu queria mesmo deixar mais importante é que vocês pensem que estas jovens estão a trabalhar ou estão numa cerimónia importante, elas fazem a gentileza de pousar para as fotografias, mas não as persigam porque elas sentem muita, muita pressão destes fotógrafos, sejam eles amadores ou profissionais ou até turistas, de pessoas que as perseguem na rua. Então, é aceitável, se vocês as virem, como estava aqui na imagem anterior, elas paradas à porta da Okia porque há qualquer coisa que está a acontecer ou porque elas estão a sair pela primeira vez à rua como maiko ou como geiko, é aceitável vocês juntarem-se a todos os outros fotógrafos que estão ali e tirarem-lhe a fotografia, porque ela está à espera que isso aconteça nesse contexto. Mas num contexto em que ela está a andar na rua, não tentem tirar fotografias ou andar atrás delas ou fazê-las parar de propósito, porque elas estão em cima destas socas gigantescas e é muito fácil torcer um tornozelo e depois ficarem sem trabalhar durante seis meses Então, este tipo de acidentes acontecem por causa das pressões das fotografias e eu queria deixar aqui o aviso que tenham isso em conta. Elas têm muitas outras coisas para fazer, para além de serem fotografadas e quando são fotografadas, normalmente as pessoas pagam para as fotografar ou em estúdio, ou fora da Okia, ou dentro da Okia. Em ocasiões muito especiais, como esta aqui, elas deixam-se fotografar na rua e até pousam e até fazem uma vénia e estão ali um bocadinho mais paradinhos. Mas respeitem quando essas ocasiões existem, comportem-se como os outros japoneses que se estão a comportar nessa ocasião, mas de resto não andem atrás delas, porque realmente não é só mal-educado, é perigoso e é desrespeitoso. Então, esta cerimónia, e era disso que eu queria falar, esta cerimónia chama-se Misedashi. O Misedashi é a cerimónia através do qual a jovem se torna uma Maiko. E no Misedashi, elas têm um kimono especial, elas têm uma maquilhagem especial. Por exemplo, a característica da maquilhagem da Maiko no Misedashi, que ela só pinte de vermelho o lábio inferior e não o superior. E durante algum tempo a seguir, durante os primeiros meses em que ela é Maiko, ela só tem o lábio inferior pintado. No Misedashi também é costumado a utilizarem uns enfeitos no cabelo, que são um bocadinho diferentes dos camisazes normais e que normalmente são feitos como materiais semi-preciosos ou, neste caso, com autêntica carapaça de tartaruga, que é um produto natural, que é muito difícil de moldar, tem que ser moldado a calor e são espécies que têm a distinção. Portanto, estas peças, a maior parte delas são antiguidades, porque já nem se podem fazer peças novas. Então, toda a decoração do cabelo dela e a maquilhagem dela e o kimono fazem com que a pessoa que já está mais entendida nos códigos de como é que a geisha se apresenta saibam que esta é uma menina que se está a apresentar à comunidade, como agora vou iniciar a minha carreira como geisha. E este é outro aspecto. No meu ensino, acho que elas estão muito entusiasmadas, é uma parte importante da vida delas, mas também estão um bocadinho nervosas, claro, expectantes. E são meninas. Algumas delas até têm menos de 18 anos. Depende um bocado de quando é que entraram para a Okia. O treino na Okia pode ser 4 ou 5 anos. Depende de quando é que entraram e como é que foi o treino delas. Mas elas são muito jovens. Apesar de terem esta maquilhagem toda e toda esta parafernália e terem uma grande maturidade emocional e intelectual por causa do treino que receberam, mas elas são meninas. Então, tratem-nas com cuidado. Nunca é demais frisar isso. Então, como é que é o percurso que leva ao Misedashi? Primeira leção, Shikomi. Shikomi é, literalmente, aprendiz. É quando já vive na Okia, mas basicamente faz tudo. Limpa, arruma, ajuda as irmãs mais velhas com a maquilhagem, trata dos tecidos dos kimonos, areja os colchões, anda por ali e percebe como é que a Okia funciona. Isto não é só ser uma empregada da Okia. Ser uma interna da Okia, ser uma Shikomi, é extremamente importante, porque ela percebe que a vida de todas elas está relacionada e que o funcionamento da Okia é uma máquina bem oleada e o trabalho de toda a gente é precioso. E elas aprendem a respeitar o trabalho de toda a gente envolvida e os mecanismos internos de como é que se gera a Okia e todo o estilo de vida das gay coitas maico. Depois, ela passa por um curto período de tempo, em que se chama Miranay, porque já está nas vésperas de ser debut, de se estrear nesta carreira. Então, é mesmo antes do Misedashi, ela é Miranay. Algumas coisas que ela ainda pode fazer, como Shikomi, por exemplo, andar na rua a segurar a sombrinha de uma maico ou de uma geico e começar a aprender os percursos e, sobretudo, observar como é que a outra se comporta na rua, como é que caminha, como é que sorri, como é que lida com as fotografias. Tudo na sua vida é aprendizagem. Basicamente, ela está exposta a estas coisas para estar constantemente a aprender. Se vocês tiverem mais questões sobre a vida privada das maico e das gays co, e porque esta parte foi responder a questões ou comentários diretos, escrevam aqui nos comentários ou mandem e-mail para o e-mail que também está descrito na caixa deste vídeo, porque é sempre mais interessante para mim responder diretamente às vossas questões e aos vossos comentários. Porque eu tenho muito para dizer, mas quero focá-lo naquilo que vocês querem saber. Então, escrevam aqui e eu depois dou a resposta. Então, no vídeo anterior, eu falei mais do Kamishitsuken, que é ao lado do Kitano Temango, e hoje vou falar mais da zona de Gion. Gion tem dois Kagei, chamados Gion, e depois ainda tem um outro do outro lado do rio, que é o Pontucho. O Gion Kobu e o Gion Higashi, hoje em dia, eles são diferentes. No entanto, eles costumavam ser o mesmo Kagei, até 1873. E tenho aqui ao lado um mapa dessa zona, que é a zona este da cidade de Kyoto, a zona oriental da cidade de Kyoto. A cidade de Kyoto tem um centro muito plano, e depois, na zona este e na zona oeste, mas sobretudo na zona este, tem montanhas. Então, o bairro de Gion é imediatamente antes das montanhas da zona este, é mesmo o final da zona plana, e depois no próprio Yasaka Shrine, ou Santuário de Yasaka, porque o bairro de Gion é a parte à frente do Santuário de Yasaka. Tal como, mais ou menos, tal como o Kamishitsuken estava para o Kitano Temango, o Gion está para o Yasaka. Em termos de é à frente do Santuário de Yasaka, e tal como no Kamishitsuken, as Geiko e as Maika faziam muitas cerimónias dentro do Kitano Temango, as de Gion, Kobo ou Higashi fazem muitas cerimónias dentro do Yasaka. Portanto, um está como o outro. Podemos fazer esse paralelo. Não é pelos mesmos motivos, mas podemos fazer esse paralelo. Então, o Yasaka Shrine já é numa colina, e ele já começa a subir, mas atrás dele é que se sobe mesmo mais, e depois a colina do Kiyomizu dera, e tal. Portanto, esta é uma zona em que ainda se caminha muito bem, ainda é muito plano. O Guion tem muitos, muitos, muitos restaurantes, bares, casas de chá, etc. Se calhar é por causa disso que se considera isto como sendo o bairro em que, o bairro para ver as Geixas, ou para ver as Maiko na rua, e fotografá-las. É um bocado o merchandising das Geixas está centrado ali, e o marketing daquela zona junto das agências turísticas e dos operadores turísticos e dos guias é muito focado em identificar Guion com as Geixas, eu acho que é porque existe essa indústria do entretenimento e da restauração ali. Então, de facto, muitas vezes elas têm compromissos, porque elas vão entreter em banquetes que são naqueles restaurantes e, portanto, estão a circular para ali. As oquias, que é o sítio onde elas vivem, tecnicamente elas podem receber nas oquias, mas há poucas oquias em que realmente recebam hoje em dia, lá dentro. Então, o Guion Kobo e o Guion Higashi, porquê é que eles pararam? Porquê é que agora há dois, quando eles são assim, estão no mesmo bairro, são ruas de distância uma da outra. Porquê é que eles são diferentes? E é isso, meus amigos, é uma história muito interessante. E eu gosto de explicar histórias interessantes. Então, quando houve a Revolução Meiji no Japão, ou seja, a restauração Meiji, mais brevemente dito, houve um período muito conturbado, não vou entrar aqui em detalhes, detalhes são para outro vídeo, houve um período muito conturbado, quase de guerra civil no Japão, em que havia grupos de rebeldes que queriam destruir o shogunato e estavam a fazer complô e a fazer quase guerrilha contra o shogunato. E queriam pôr o imperador outra vez no poder, porque tinha um poder só simbólico. E houve uma série de pequenas batalhas e eventos de guerrilha e samurais que passaram do lado do shogunato, que era para isso que servia a classe de samurai, para apoiar o shogunato. E alguns tornaram-se quase rebeldes e passaram a apoiar a causa do imperador. eventualmente aconteceu depois a restauração Meji, até com um empurrãozinho maior das potências ocidentais, que queriam que o Japão fosse quase uma monarquia constitucional, portanto, tinha o imperador no poder, mas tinha uma constituição e era equivalente às monarquias constitucionais do ocidente. Portanto, era uma noção que tinha à cabeça um governo com o qual as potências coloniais ocidentais pudessem negociar diretamente. e quando o jovem imperador Meji estava no poder, ele tinha 15 anos. Então, não era realmente ele que estava a governar o país, era uma oligarquia. E esta oligarquia, à volta dele, que era um miúdo pequeno, por mais preparação que tivesse, ele tinha tido preparação para ser um chefe religioso, um líder espiritual, um pai da nação, mas não um imperador ou um rei. Então, esta oligarquia, à volta dele, é que decidiu que era muito importante mudar a capital imperial de Kyoto para Edo, porque isto representava que toda a região de Edo, que era a região onde se tinha estabelecido o Shogunato Tokugawa e que era a região mais conotada com a fidelidade ao regime político anterior, que era o Shogunato, essa região passava a ser simbolicamente transformada em capital imperial. Então, essa decisão muito grande, essa decisão transformadora de toda a história do Japão, aconteceu logo no ano a seguir, em 1869, e Kyoto, que tinha sido a capital imperial durante mil anos, ficou subitamente órfã, porque não foi só o imperador e toda a família imperial que se transferiu, e também os nobres, e também o séquito, foi também todo o tecido da cidade ao nível da produção de alta cultura, os artesãos, os textos, as comidas, tudo, tudo o que era, os produtores, e portanto, tudo o que é o tecido econômico de alto nível da cidade, transferiu-se de Kyoto para Edo, e Kyoto ficou assim, um bocado, às moscas. Também foi por causa disso, que eles logo, logo a seguir, criaram uma série de eventos, entre eles o Festival das Eras, o Jidai, em que falam da própria história de Kyoto, ou seja, sentiu-se, da parte dos habitantes que sobraram em Kyoto e da administração da cidade, a necessidade, sentiu-se a necessidade de enfatizar o papel fundamental de Kyoto nas tradições japonesas, e quase que frisar que ali é que estavam as origens, e a verdade e a profundidade das tradições japonesas por oposição à nova capital, que se chamou a capital de este, porque Tokyo e Kyoto, se vocês virem, são os sons ao contrário, não é? Os canjos ao contrário. Então, Edo mudou de nome, passou a chamar-se Tokyo, a capital deste, o emberador, os nobres, os artesãos, as lojas, as marcas, as lojas com a maior história que estavam, há gerações e gerações na mesma família, muitas delas também se mudaram para Tóquio, ou então criaram uma sucursal em Tóquio, e Kyoto ficou assim um bocado a ter necessidade de se afirmar e também de perceber que a sua cultura é extremamente elitista e muito, muito limitada às classes mais altas, não podia continuar assim, a cidade não conseguiria sobreviver agora que estava desfalcada da presença da família imperial. Então, a partir de 1869, por causa desse declínio económico, decidiu-se fazer uma expo em Kyoto, uma expo com o modelo das feiras universais que se estavam a fazer, não é? No século XIX, no acidente. Essa ideia de haver pavilhões onde se expunham simultaneamente coisas de artesanato, semi-indústria, ainda não havia propriamente uma, ainda não tinha havido a relação industrial do Japão, mas semi-indústria, artesanato, por exemplo, armaduras de samurais completas, junto com fotografias de vários monumentos do Japão, junto com sítios onde os estrangeiros podiam pousar com habitantes locais e tirar fotografias, coisas desse género. E também, é importante neste episódio da Expo de Kyoto, é que essa exposição em 1872, portanto, ela foi preparada logo a seguir à transferência da capital, mas ela só se conseguiu realizar em 72. Ainda houve ali dois anos de preparação para essa Expo. Nessa Expo foi a primeira vez que habitantes ocidentais não relacionados com a representação estatal de outros países e também não relacionados com as casas nobres do Japão puderam entrar na cidade de Kyoto, porque sendo Kyoto a cidade imperial, havia partes da cidade que não era permitido aos ocidentais entrarem. E na Expo foi assim uma espécie de avalanche de estrangeiros ocidentais, claro que uma parte deles eram jornalistas ou cónsulos honorários ou isso, mas eram estrangeiros, não eram japoneses, não tinham nenhuma relação ao sistema imperial japonês. E, para além desses, também a outra parte da avalanche foram a população japonesa. A população a nível do povo mesmo, passou a ter acesso a ver e, em muitos casos a tocar uma série de artefactos e também passou a ter acesso a uma série de informações acerca da cultura erudita de Kyoto, que era uma coisa que eles antes nem sequer sabiam que existiam e não tinham acesso, não lhes era dado esse acesso, era exclusivo para as altas classes da casta samurai ou para a nobreza. Então, esta exposição de 1872 que durou meses, durou quase o ano inteiro, ela fez com que Kyoto provasse que tinha perdido o status de capital mas que continuava a ter a superioridade no que toca ao património cultural e mostrá-lo ao resto dos japoneses e aos estrangeiros que, entretanto, estavam no Japão e finalmente passaram a poder entrar em Kyoto. E esta expo foi um evento super, super importante. Encontrei aqui uma gravura, claro, de origem europeia, consegue receber pelo estilo da gravura para vocês perceberem o ambiente. As pessoas tinham estes balcões e tinham um percurso que iam percorrendo e iam observando as coisas que estavam neste balcão. Nós conseguimos ver ali mon, ou seja, a heráldica das várias casas, das várias famílias japonesas junto com armaduras de samurai, como disse, e uma série de pequenas peças de cerâmica, pequenas peças de decorativa e pessoas tanto japoneses como ocidentais a movimentarem-se ali, a olharem para aquilo tudo. Muitos deles estariam certamente a tirar apontamentos para depois fazerem gravuras como estas. Portanto, é o Japão em exposição para ele próprio e para o estrangeiro. Está quase como uma reinvenção do que é que é a cidade de Kyoto através da maneira como se conta a história da cidade de Kyoto nesta Expo. Então, quando houve esta Expo, em 1872, foi convocada uma mestre de dança que se chamava Yachiko Inoue e a Inoue ainda é, hoje em dia, em 2021, a mais conceituada escola de danças tradicionais japonesas de Kyoto. Vocês vão encontrar, se quiserem pôr Inoue School of Dance, sei lá, no YouTube ou no Google, vocês vão encontrar imensas coreografias, imensos espetáculos preparados pela Inoue School of Dance. Ela existia desde que o Shogunato Tokugawa existia, tinha sede em Kyoto e era considerada a escola de dança mais prestigiada da cidade. Os mestres dessa escola de dança eram sempre da mesma família, da família Inoue. E hoje em dia ainda são, porque essa é uma característica do Japão. As pessoas perguntam desde quando é que existe este restaurante ou desde quando é que existe esta escola de caligrafia e as pessoas dizem mais ou menos há 1.200 anos. coisas assim, muito característico do Japão. Então, esta escola e particularmente a coreógrafa Iachio Inoue só treinava as melhores geiko e maiko da cidade e foi convocada para fazer uma coisa que não existia no sistema antigo, não é? Em que eu atender a capital imperial para fazer essa coisa nova que era uma coreografia de palco para mostrar a toda a gente. Porque as geiko e as maiko só atuavam assim publicamente em coisas como cerimónias religiosas como eu disse no outro vídeo por exemplo as de Kamishichken iam ao Kitano Temango durante a floração das ameixeiras e faziam coisas lá no santuário como cerimónias do chá ou dança nos palcos que existem dentro do recém do santuário e nessas ocasiões a população em geral podia vê-las mas de resto pagar para ter a companhia delas era caro e mais do que caro era exclusivo porque as ocasiões não funcionam num regime de oferta e procura elas podem recusar clientes e normalmente recusavam e poder ter o benefício de ser atendido de ser entretido por maikos e geixas de determinadas ocasiões dependia da membership dependia se eram patronos ou não delas e se as ocasiões acitavam então as pessoas não existia esta figura este esquema de espetáculo de palco como se fosse o nosso conceito hoje em dia de show isto não existia então foi a primeira vez que se criou uma coreografia de dança para ela ser executada num palco e para ela entreter público em geral nesta exposição e como a escola de dança Inoue fez essa coreografia e foi um grande sucesso elas receberam essa escola de dança recebeu o privilégio de poder sugerir e ver implementada a sua sugestão acerca da maneira como se iam organizar estes bairros de geisha em Kyoto e como eles eram de guion o que eles disseram era para o que eles decidiram foi para ter o melhor nível possível das geiko e das maiko nós devemos subdividir o bairro de guion em vários inicialmente a sugestão até era ser em oito e devemos promover um estudo e uma dedicação tal das danças tradicionais que através da competição dessas várias partes se consiga atingir a perfeição porque todos eles esforçam mais e porque há sempre um primeiro lugar e os outros a quererem ir lá buscar e tirar o primeiro lugar daqueles para ficar para eles portanto é a excelência através através da competição que é uma característica se nós quisermos muito japonesa muito semelhante à lógica das artes marciais competir e definir-se qual é o melhor através da competição não se implementou completamente este tema mas de facto houve uma ou esta ideia mas de facto houve uma divisão do bairro de guion e isso foi a origem da cisão do bairro de guion em partes diferentes que depois competiam por serem o mais perfeitas possíveis em diversas coisas na dança no canto na cirurgia etc long story short passado estas centenas todas de ano as outras partes de guion voltaram a aglutinar-se mas houve esta esta separação entre kobu e higashi que nunca se voltou a aglutinar então guion kobu e guion higashi continuaram separados em consequência disto até ao dia de hoje e ainda é assim eles ainda são separados ainda existe um elemento de competição saudável em que uma parte se tornou mais perfeita numa coisa e outra parte se tornou mais perfeita na outra ou seja guion kobu é hoje em dia mais conceituado nas danças de primavera e guion higashi é mais conceituado nas danças de outono então conforme a altura do ano que vocês vão visitar a cidade de Kyoto e vocês podem escolher se vão na primavera podem escolher tentar coincidir o vosso itinerário com os eventos relacionados com as danças de primavera em guion kobu ou com as geiko e maiko de guion kobu se forem no outono podem fazer coincidir a vossa estadia com os eventos de dança das geiko e maiko de guion higashi portanto esta é uma fotografia das danças da primavera que se chama o festival das danças de primavera chama-se miwako odori e de guion kobu porque são eles que atuam existem espetáculos na zona de guion kobu mas também existem espetáculos num centro de espetáculos que eu vou falar a seguir e os cartazes são este é um exemplo do cartaz de 2009 porque foi a última vez em que se fez este festival portanto existem várias atuações diferentes várias categorias de bilhetes já para vocês terem uma ideia tem bilhetes a 40 euros e tem bilhetes a 55 euros assim arredondadamente do ieno para o euro portanto é mais ou menos esta categoria de preços se vocês quiserem existiram uma performance de palco o que é que estamos aqui a ver estamos a ver já o tutorial das performances de grupo em palco que foi criada naquele contexto que eu vos falei da exposição de Kyoto depois continuou a fazer-se foi uma coisa que entrou depois na cultura tradicional japonesa que foi criada naquele contexto este é o guion odori ou seja em novembro na parte de guion higashi que é um pós-ter equivalente ao anterior reparem nas cores já temos mais os ocres os vermelhos os amarelos que correspondem também às cores do outono no Japão e eles põem assim sempre as estrelas de cartaz as cabeças de cartaz são normalmente as maiko que naquele ano se tornaram maiko profissionais então é uma oportunidade de as verem a todas a dançar em palco ao mesmo tempo o guion odori de novembro também é muito famoso não há nenhum que seja melhor do que o outro eles são melhores em épocas diferentes do ano o que dá aqui uma dinâmica muito boa claro que depois os entendidos locais vão dizer não há nada como aquela geixa do espetáculo guion odori de setenta e não sei quantos que foi fenomenal estão a ver depois há toda uma fandom à volta disto é um bocado se calhar semelhante às pessoas que são não sei fãs do festival da cação ou qualquer coisa assim no sentido em que se lembram das performances de determinado ano e usam-nas sempre como referência portanto os espetáculos são mistos os espetáculos incluem vários performances diferentes algumas são com maiko outras são com gay com outras com elas duas juntas normalmente são coreografias que contam histórias tradicionais e alguns deles em alguns centros de espetáculo da cidade têm audioguia ou pelo menos mini espetáculos têm audioguia então vocês conseguem estar a ouvir em inglês qual é a história que elas estão a dançar e no kabuki isso é muito comum vocês não se assustem de ver kabuki em japonês porque normalmente têm audioguia então mitos sobre guion que eu quero desfazer aqui eu quero explicar estas coisas mitos sobre guion que é a melhor área de Kyoto para ver geiko como eu já disse é uma das áreas de Kyoto para ver geiko se é melhor ou pior depende de muitos outros fatores como a época do ano claro se vocês passarem lá durante o miwako odori ou o guion odori que são os festivais claro que vocês as vão a ver na rua porque elas estão a circular para irem às 10 performances mas se vocês forem noutras alturas do ano não portanto é preciso saber quando é que acontecem os festivais é por isso que eu existo portanto há uma verdade mas não é a única área para ver Kyoto e maiko e geiko em Kyoto e existe esta condição de calendário depois outro mito que é a melhor área de Kyoto para ir jantar fora ou ir a bares porque há muitos naquela zona este eu acho pessoalmente que é falso é a minha opinião como pessoa que anda por lá e que conhece pessoas que vão lá e que passa muito tempo lá quando a deixam entrar no Japão agora não porque tem as fronteiras fechadas mas eu acho que não é a melhor área do que outro para jantar fora acho que a relação qualidade preço não é das melhores é muito muito caro é muito prestigiado mas é muito caro eu acho que vocês conseguem comer melhor mais diversidade igualmente tradicional mais acessível noutras áreas portanto eu acho que este é um mito completamente falso e o outro indo a bons restaurantes ou bares ou salões de chá podemos certamente ver as geico que lá estão este é tremendamente falso e é quase cruel que continua a passar em tantos blogs em tantos programas de viagem em coisas como passeio no bairro das geixas de Kyoto ou coisas assim não não é por vocês irem a um bar a um restaurante a uma casa de chá nesta zona da cidade onde as geico muitas vezes são chamadas a trabalhar que vocês as vão ver porque estes eventos para os quais os clientes pagaram para elas estar são normalmente à porta fechada não é do género o restaurante contrata a geico e ela está lá a atuar e toda a gente que está na sala de refeições está a ver isto não é o estilo japonês isto não acontece e eu queria deixar isso muito claro o que acontece é um conjunto de convivas uma família uma empresa qualquer coisa assim pode-se fazer um evento num restaurante que contrata uma ou duas ou três geixas para lá estar mas se forem muito ricos só duas já é para aí mil euros sim sem brincadeira duas geico durante um banquete de duas horas são uma a do cacoto outra a dançar e depois vão servindo bebidas e conversando com as pessoas na boa entre 800 a 1000 euros só para as geixas sem tirar sem contar com o que gastam na refeição então quando fazem isto geralmente fazem numa sala reservada no próprio estabelecimento ou então por exemplo na veranda ou no esplanado do estabelecimento mas só eles então vocês podem até entrar no mesmo estabelecimento mas vocês não vão estar a beneficiar por simpatia do facto de haverem lá pessoas que contrataram geixas aquilo é privado é um evento que está na parte deles portanto esta coisa de ser penetra e de entrar de crachar eventos e esperar ver o que querem ver na mesma e eventualmente até tirar fotografias no Japão isso não funciona também não se querem realmente vê-las e se querem estar com elas num evento reservem-nas e paguem para elas estarem com vocês ou então vão assistir a estes espetáculos que são preços mais acessíveis como eu disse na ordem dos 40 e tal 50 euros para assistir um espetáculo eu queria deixar aqui a referência que eu acho que é importante sobre a fundação das artes musicais tradicionais Okizizaidan porque esta fundação abriu o Guion Corner e quando o Guion Corner abriu em Kyoto transformou muito a acessibilidade à cultura tradicional do Kagei e em particular à cultura tradicional do bairro de Guion ou dos dois Kageis de Guion o Guion Corner é um edifício e é um centro de artes e espetáculos e é como se fosse um museu vivo portanto tem uma sala de exposições tem vários eventos de cerimónia do chá Ikebana que é rancho floral teatro de marionetas e também danças com Maiko e Geiko espetáculos musicais e eventos de encontros com Maiko e Geiko muitas vezes também há lá eventos especiais durante os Odores e às vezes durante as Mises e da Ashi portanto a entrada em serviço de uma Maiko portanto o acesso às Okia é extremamente restrito como eu já disse no outro vídeo não é qualquer pessoa que consegue contratar uma Geiko ou uma Maiko ou de uma Okia e para contornar o facto desse acesso ser tão restrito o Guion Corner é digamos que uma outra maneira de aceder a essa cultura mais democrática mais moderna em que uma pessoa pode simplesmente chegar lá à bilheteira e comprar o bilhete para o próximo fim de semana ou para daqui a um mês ou para o que estiver lá anunciado comprar um bilhete e depois ter um dia uma hora um espetáculo entre uma hora e 90 minutos e vai e assiste e pronto mas que é um sistema paralelo e completamente diferente do sistema das Okias então recomendo vivamente vocês irem ao site do Guion Corner verem quais são os espetáculos que estão lá listados os preços deles se vocês utilizarem o operador turístico podem comprar os bilhetes através do operador turístico se ele tiver sediado no Japão ou então podem tratar com um consultor que já está no Japão ou que tem contactos no Japão no mesmo caso portanto a ideia é que vocês podem incluir um contacto direto direto legítimo em que são patronos estão a suportar a existência a continuidade destas formas de artes tradicionais que são tão difíceis de manter extraordinariamente difíceis de manter porque cada vez há menos pessoas a quererem entrar para isto cada vez há menos pessoas a quererem aos 14 ou 15 anos depois de fazerem o nono ano de escolaridade que é a escolaridade obrigatória no Japão mandar o resto da vida ao ar mandar ao ar a possibilidade de serem uma adolescente normal e entrarem numa hoquia e terem uma vida super disciplinada e rígida e passarem horas e horas a aprender canto e dança e sentar e se marchar e tudo e mais é uma coisa é uma aprendizagem muito difícil e cada vez há menos pessoas a escolherem isto há uma crise de vocações e quando há uma crise de vocações as artes tradicionais perdem-se as coisas perdem-se então criar o Guion Corner foi uma maneira de tornar para os outros japoneses às vezes até que são de outras partes do Japão e também que o outro visita e também para os visitantes estrangeiros uma maneira de eles acederem a esta cultura para ela continuar a existir e sejam e eu friso isto sejam patronos das artes tradicionais em vez de serem tipo ladrões da fotografiazinha da gueixa que caminham na rua porque assim vocês não estão a ajudar a que estas artes e estas pessoas continuem a existir e a fazer coisas tão bonitas que nós depois podemos ver quando lá estamos então este foi o terceiro mais ou menos o terceiro vídeo eu fiz um primeiro vídeo que se chama 10 factos sobre ganchas e depois por causa do buzz à volta dos comentários e das perguntas e das mensagens que eu agradeço muito que eu fiz o primeiro vídeo a sério sobre o Go Kaigai e os 5 Kaigais de Kyoto e este é o segundo vídeo desses e ainda não cobri nem perto nem longe tudo o que há para dizer sobre isto não é a única área da cultura japonesa em que eu sou nada mas é uma delas porque é o meu trabalho também estou sempre a aprender e agora este ano tive mais tempo para ler para estudar para desenvolver os cursos online portanto se vocês quiserem saber mais sobre isto sobre os conteúdos deste vídeo ou sobre outros conteúdos escrevam nos comentários eu gosto de os ver ou respondo-os e dão-me ideias para fazer outros vídeos e façam deste canal a vossa porta a vossa ponte para o Japão eu estou aqui para vos esclarecer e muito obrigada por terem visto mais uma vez até ao próximo vídeo e aí e aí